E tá começando mais uma edição do Papo Mix na TV e no programa de hoje eu tenho o prazer de receber ele que é indicado ao Prêmio Papo Mix na categoria Gogodense. Vem pra cá, Michel Santos. Tudo bem, Michel? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui no Papo Mix. Principalmente nessa semana onde acontece o Prêmio Papo Mix, a eleição tá rolando, ainda dá tempo de você votar no Michel, né? Vote lá, galera. É isso aí. É só entrar no prêmio papomix.com.br. É segunda-feira, é a premiação. Quero você lá pra gente ficar sabendo quem vai ser o vencedor dessa categoria. Michel, quanto tempo já de carreira? Um ano e um mês, dançando. Como que começou assim? Como que você veio parar na noite? Bom, eu sou modelo também. Tava numa agência em Ribeirão Preto. Aí de lá surgiu o convite de vir dançar. Aí eu saí da agência e não queria voltar mais pra Minas. Eu peguei e vim, aceitei o convite e comecei. Ah, é? E foi assim de cara? Já caiu num palco? Sim, sim. De cara. Foi aqui em São Paulo? Sim. E como que é assim? Um modelo, cair na noite pra dançar. Não é? Foi fácil ou você nunca teve problema? Mais ou menos, porque já sou acostumado com o público. Aham. Mas... Dançar sem roupa? É. O difícil é ficar sem roupa. Aham. No início teve algum problema? Um pouco. Pela dança, sei diferente. Como eu sou mineiro lá, nem toca muito eletrônico. Vim conhecer música eletrônica aqui em São Paulo. Ela geralmente é sertaneja ou alguma coisa do tipo. Mas foi tranquilo. Os mineiros estão fazendo sucesso aqui em São Paulo. A gente vê vários gogodenses mineiros que estão aqui, né? E tá sendo muito bem aceito. Minas tem alguma coisa que a gente não sabe que tem, mas a gente sabe que faz um sucesso, né? Mineiro comi quieto, né? Isso aí. Você falou que mineiro comi quieto, mas a gente quer ver uma apresentação só com muito barulho aqui. Sim, com certeza. Vamos começar em alto estilo, Pão do Michel pra dançar, pra você, enquanto ele dança, você entra lá no site e dá o seu voto aí pro Michel, pro nosso prêmio Papo Mix da Diversidade. Pode ser? Pode ser. Então vai lá, Michel Santos aqui no Papo Mix. Tchau. 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 especial aqui no Papo Mix, Michel Santos, ele tá concorrendo aí ao prêmio Papo Mix da Diversidade. Gente, olha, a eleição acaba amanhã, então você tem hoje e amanhã pra votar no Michel, se você quer que ele ganhe, vote nele, que segunda-feira a gente vai revelar o ganhador da nossa festa que vai acontecer no Teatro Sérgio Cardoso aqui em São Paulo. Michel, que apresentação provocante. Fique imaginando isso na boate, né, com público, aqui não tem público, aqui é uma situação menor, mas isso numa boate, o público fica doido, né? Ah, sim, com certeza, o público já vai pra ver isso mesmo, né? Você tem viajado muito? Sim, bastante. Feito o Brasil todo? Sim, viajei bastante, São Luís do Maranhão, Brasília. Tem algum estado que você já foi, que o público é mais quente, dá mais trabalho, ou não tem isso? Dizem que o Nordeste, os shows são mais quentes também, né? Ah, sim, o pessoal é mais animado lá. Aham. Hoje você fez um figurino aqui que foi de... Mosqueteiro. Mosqueteiro, que é um figurino totalmente diferente, eu acho que é a primeira vez que eu vi alguém fazer, super inovador. Foi você que encomendou o figurino? Sim, sim. Teve algum motivo assim? Não. Eu queria alguma coisa diferente, dei uma pesquisada, achei e gostei. É um figurino que dá visual, né? Sim, sim. Legal. Fora ele, qual outros figurinos você faz assim, que você acha que vai muito bem? Hum, eu gosto muito de fazer de cowboy. Uhum. Tem um de vampiro também, que é diferente. Vampiro? Sim, ninguém tem também. Opa! Bom, eu quero já convidar, eu quero você aqui depois, numa outra edição, a gente fazer um vampiro, pra mostrar o público. Tranquilo. É totalmente diferente, né? Vamos fazer sim. Você que veio de Minas Gerais, você tem que ser apresentado lá em Minas? Porque a gente sabe que a noite lá é mais quieta, né? Sim, lá tanto não. É um estado que aí... Não apareça lá, não. O pessoal lá, a mente é muito fechada. Acho por isso que o pessoal tá vindo pra cá e entender esse sucesso, né? Qual que é a parte do seu corpo assim, que você mais gosta, assim, que chama mais atenção do público? Que eu mais gosto. É, aquela parte assim que você olha, assim, fala, eu gosto de treinar aqui, porque eu acho que é o peitoral, né? Como é que é mais um peitoral? Como que é? É uma marca, né? Isso na balada dá um... Sim. Um charme, né? Tô vendo suas tatuagens, vão mostrar? Ah, essa aqui é uma... É um tribal. Tem algum motivo? Não, né? Não, não. E do outro lado? São deuses egípcios. Uhum. Todos. Legal. Só tem essas duas? Não, tem aqui. Ah, tem uma... Tem uma pequenininha aqui. Aham, fé. Que é o que te move também, né? Sim, com certeza. Legal. Alguma outra escondida, assim, que a gente ainda viu? Às vezes no dedão do pé? Não, não. Tá legal assim, né? A tatuagem dá um brilho, um charme, né? Sim, fica diferente, né? Aham. Aham. Não, e chamou a atenção a sunga, né? Que a gente tá acostumado, o Gogol vai vir com aquela sunga lisa, só de uma cor, e você veio com uma... que valoriza, né? Sim, sunga Alejandro. Você deve ter uma coleção de sunga, né? Sim, eu tenho bastante. Dessa aqui, principalmente, eu tenho bastante, que eles me mandam pra mim, pelo correio, sim. Ah, é? É uma marca que você gosta de vestir? Sim, sim. Se quiser comprar, pode entrar, e caça no Instagram, Alejandro, que tem. Ou no meu Instagram também tem foto marcada. É só procurar lá, né? Sim, sim. A sunga, a gente acha que é qualquer sunga, não. Tem uma sunga que veste, que fica bem, né? Sim, sim, sempre tem. Que tem que valorizar o povo e todo mundo. Aproveitando aqui, também, Onda Summer também, eu também uso bastante delas, que elas me patrocina. É bom. Você ganha muita sunga de fãs ou não? De fã não, né? Ou eles pedem muita sunga pra você? Ganhei muito urso, pelo que eu não pareço, é. Já tem uma coleção, então. Tenho, tenho uns nove. Nossa! Eles jogam, te entregam depois da balada? Sim, sim. Isso aí, gente. Michel Santos aqui no Papo Mix. Michel, muito feliz pela sua presença aqui no Papo Mix. Eu já te pedi pra você voltar aqui, fazer o vampiro. Eu volto com certeza. A gente deseja lá boa sorte pra você lá no Prêmio Papo Mix. Esperamos você segunda-feira lá no Teatro Sérgio Garçoso. E, tendo novidade, vamos combinar outras pautas, outras matérias aqui? Tranquilo, vamos sim. Quem quiser seguir lá no Instagram, Michel Santos. Michel com dois L's. E contato de show, você que tá viajando pro Brasil todo, pelas redes sociais consegue falar com você, né? Sim, pode falar comigo pelo Instagram mesmo. Lá tem como falar, as pessoas entram e falam e você viaja pro Brasil todo. Sim, pode entrar lá que eu respondo na hora. É isso aí, gente. Então, Papo Mix vai ficando por aqui. Vou só te pedir uma coisa pra gente finalizar o programa. Dança pra gente e vai lá, Michel! Tchau! 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 Tchau!